Coisa linda, coisa fofa, fofilho, sabor fofilho. Estamos juntos há tanto tempo, não é verdade? Desde o seu nascimento e o meu nascimento como mãe E o nascimento dele como pai, que bate na mesma data Dois meses e alguns dias Somos gêmeos Somos gêmeos? Mas esses dois meses e alguns dias parecem que foram dois milhões de anos De tanto que a gente viveu E foi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa Eu fiz uma lista imensa e eu vou falar agora pra você Eu sei que vou te amar Puto da minha vida eu 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 sei que vou te amar Puto da minha vida eu sei que vou te amar Puto da minha vida eu 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 vou te amar Glória, filha, filha, eu vou te amar Glória, filha, filha 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 Ai, desaparei Era tudo isso que eu queria falar E se você tem um bebê, fale Escolha uma dessas frases que eu falei E fale para o seu bebê Não deixe o tempo passar Olha só, já passou dois meses e mais uns dias Daqui a pouco passaram dois anos Daqui a pouco dez anos, vinte anos E você não falou Eu sei que vou te amar Não, não é tchau Eu tenho que desligar a câmera Eu tenho que desligar a câmera